Música Muito boa tarde a você de casa que nos assiste, estamos começando mais um Estúdio Câmara Artes e Cultura porque sextou e sexta é dia de falar de coisa boa. Toda sexta-feira aqui no recesso parlamentar a gente sempre vai trazer um assunto ligado a arte e cultura pra você. E hoje o nosso universo, a gente vai navegar pelo universo HQ, o universo paralelo dos quadrinhos e a gente está aqui com dois feras do HQ de Campinas, que é o DJ Carvalho, que é jornalista e quadrinista e o Alexandre Schittini, que também é quadrinista e roteirista. Mas antes de mais nada eu quero que você anote o WhatsApp da TV Câmara Campinas pra você interagir com a gente, mandar perguntas, sugestão e quem sabe até uma curiosidade, né? Se você puder anotar então, o DDD é 19-9-7829-3776. De novo, 97-82-93-7776. E esse WhatsApp serve para todos os programas ao vivo da TV Câmara Campinas. Então já fica salvo aí no seu celular pra você interagir com a gente. Vamos apresentar então essas duas feras do HQ pra você, DJ Carvalho e Alexandre Schittini. Muito boa tarde, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Boa tarde, Alexandre. É um prazer estar contigo, com a Alexandre, pra gente falar um pouco de quadrinhos, de gibi de maneira geral e vamos lá. Boa tarde. Boa tarde, xará, né? Xará. Vamos falar de quadrinhos, é sempre importante a gente falar dessa linguagem que a gente precisa disseminar. Tem que pôr pra rodar cada vez mais, né? Mas essa linguagem é antiga, né, Alexandre? É bastante antiga. A gente vai começar então, o DJ que é um especialista também em quadrinhos, né? Ele tem um Instagram que é o arroba mundo__hq, né? Que você pode seguir no Instagram pra acompanhar as postagens. Ele é especialista também em educação, né? E tem dois livros publicados, que é o Educação Está no Gibi e a História de Sacis. É, a Escola de Sacis. Escola de Sacis, né? DJ, começa conversando com a gente aqui, contando como é que surgiu. A gente tem registro dos primeiros HQs? Temos. Eu tava até batendo um papo com o Alexandre antes aqui, como ele mesmo falou, há controvérsias, né? Mas na prática, sim, o que acontece? Se você pegar... Os americanos gostam sempre de falar que tudo foram eles que fizeram. Então, se você perguntar pra um estadunidense, ele vai falar pra você que surgiu em 1895, com um personagem que se chamava Mike Dugan, ele surgiu numa tira chamada Hogan Zally, publicado no jornal The New York World. Por que que é essa importância, né? Ela surge como tira, porque a história em quadrinhos, na verdade, nada mais é do que várias tiras em sequência, né? Então, ela surge como nesse tipo específico de HQ, que são as tiras. Esse personagem, um ano depois, ele era um personagem, ele se considera efetivamente uma história em quadrinhos. Por quê? É uma história sequencial, tem locutor, tem personagens fixos, né? Talvez tivesse outra história sem personagem fixo por lá. E, efetivamente, num grande veículo de mídia, né? Então, ganhou a credibilidade, ganhou conhecimento. Mesmo em 1895, era uma franquia. Você tinha peso de papel, cofrinho, camiseta, tudo com esse personagem, o Mike Dugan, que fica conhecido como The Yellow Kid, o Garoto Amarelo. Porque, um ano depois que ele é lançado, ele passa... A diferença desse personagem e as falas dele eram na camiseta. E, um ano depois do lançamento, a camiseta passa a ser pintada de amarelo. E, por isso, ele é conhecido como The Yellow Kid, né? Mas, o Yellow Kid, ele... Então, ele fica bastante famoso. Ele não tem uma sobrevida muito grande, porque era muito vulgar. Ele era um personagem meio... Algumas pessoas acham fofo, outras acham feio. Ele era orelhudo. Ele vivia lá num... Num tipo de uma favela, por aí afora, né? A gente até separou umas imagens daqui a pouco. Isso, se quiser dar uma mostrada. Não é um personagem, assim, fofo, né? E ele era um pouco vulgar pra época. Aí, inclusive, um outro personagem do mesmo autor, que é o Richard Alt, que depois que ele lança, faz muito mais sucesso, que aqui no Brasil é conhecido como Chiquinho, né? Lá é o Buster Brown. E o Chiquinho até também era vulgar. Só que ele era mais fofinho, mais bonitinho, branquinho, loirinho. Então, as pessoas gostaram mais, aparentemente. Porém, aqui no Brasil, 26 anos antes, ou seja, em 1869, mais especificamente no dia 30 de janeiro, que é considerado o dia do quadrinho nacional, você tinha lá um ítalo brasileiro chamado Angela Agostini, que já lançou uma história em quadrinho sequencial, com personagem fixo, tudo. Chama As Aventuras de Inhoquim, né? Então, a gente, no Brasil, normalmente você fala ah, histórias em quadrinho surgiu no Brasil. O americano vai falar que foi lá. Mas já tinha outras histórias que podem ser consideradas mais ou menos a mesma coisa na China, milhares, assim, milhares, centenas de anos antes. E se você pensar, uma pintura rupestre não é uma história em quadrinho, não é uma arte sequencial, que conta uma história com começo, meio e fim. Tudo bem, os personagens fixos são sempre os homenzinhos, os guinuzinhos, os elefantinhos ali, os mamutes. Mas, e não tinha balão porque não tinha escrita. Mas, então, assim, é uma conversa, a gente que é brasileiro gosta de falar, né? Sem dúvida, nós temos um dos pioneiros, que é o Angela Agostini, então isso é nosso mesmo. Nós temos um dos maiores pioneiros dos quadrinhos. Mas eu acho que é uma conversa, assim, discutir exatamente quando surgiu é uma conversa que tem a controvérsia, realmente. Até porque o que a gente sempre tem que parar para pensar é que a relação da nossa, a nossa relação com a escrita e com as ilustrações, ela vai mudando de acordo com o passar do tempo. Então a gente até investigou, tentou investigar o que poderia ser um quadrinho primordial, como que a gente pode... As formas de transmissão de linguagem, né? Em uma das nossas revistas, que a gente faz vários quadrinhos experimentais, a gente trouxe a historiadora Tupac Guerra, ela é especialista nos manuscritos do Mar Morto, ela fala de linguagem antiga. A gente, nessa entrevista, a gente descobriu tanta coisa magnífica, assim, que a gente nem tem noção. Um exemplo é que a gente tem na nossa cabeça, por conta dos dias de hoje, que a gente transmite a linguagem para chegar em mais pessoas, porque a gente quer comunicar, porque a gente quer registrar alguma coisa. E a relação, antigamente, nem era essa. Era, às vezes, tornar um texto sagrado, então você registrar ele não tinha a ver com passar para próximas gerações. Então, com o quadrinho, a mesma coisa. As coisas vão... Elas são orgânicas, a gente não sabe exatamente quando surge, porque justamente a linguagem, ela vai evoluindo conforme a gente vai evoluindo também. Quando vem a prensa, a gente consegue fazer... Replicar as coisas em massa, a relação do quadrinho muda completamente, né? Porque você consegue ter outras finalidades, chegar em muito mais pessoas. É interessante pensar que é uma forma de expressão, mas a pessoa não quer só escrever e não quer só desenhar, né? Sim. Ela quer contar uma história e já vem pronto isso na cabeça. Inclusive, é uma coisa muito bacana, porque muita gente, assim, quando você começa a ler quadrinhos e tal, as pessoas, às vezes, pensam assim, ah, mas eu queria fazer uma história em quadrinhos, mas o meu desenho não é legal. Ah, ou então eu queria fazer uma história, eu desenho muito bem, mas eu não tenho... E a pessoa acha que um gibi é feito em uma pessoa só. É claro que tem aquele artista completo, que faz tudo, né? Mas você pode ter, e na maior parte das vezes você tem, e acho que até o Alexandre pode falar bastante sobre isso também, às vezes você tem um cara que só faz o desenho, às vezes ele só faz o roteiro, às vezes ele só faz a letra, às vezes ele só pinta. E fora que o desenhar bem, porque realmente é a junção do desenho com o texto. Então, se o desenhar bem, você tem diferentes tipos de traços. Por exemplo, na minha tira o traço é de humor, meus personagens têm quatro dedos, por mais que eles forem evoluindo, é um traço mais simples, né? Eu tinha um amigo que ele fazia uma tira que era sensacional, que chamava pulgatório, de pulga mesmo. E os personagens eram dois pontinhos com o balão, era a pulguinha, eram duas pulgas conversando. A tira era muito engraçada, mas o desenho era nulo, era uma sacada, na verdade, mais do que um desenho, né? Então, assim, essa é uma coisa muito bacana do quadrinho. Eu concordo. Hoje, principalmente, é usada, aliás, nem hoje, né? Muito tempo atrás, né? Basta lembrar que, por exemplo, sei lá, Mao Tse Tung usou na Revolução Chinês, ele usou quadrinhos para dizer como deveria ser um comunista. Caramba! Assim, quadrinho é uma ferramenta muito boa para se comunicar, mas também para se expressar, para fazer arte, para registrar, quem sabe até para tornar algo sagrado, como você falou, né, Alexandre? É, que no fim das contas, né, no mundo que a gente vive, a arte, ela não pode ser a arte pura, aquela que a gente idealiza. A arte, ela precisa virar um produto, porque tudo é mercadoria no sistema que a gente vive. Então, até os nossos sentimentos, as nossas conexões humanas, elas precisam virar produtos, não tem muito o que fazer. E a questão é que, por isso que a gente fala que o quadrinho também, a arte, no geral, ela é um movimento de resistência a isso, porque, por um período, pode ser que o virtuosismo, a técnica, nossa, aquela coisa magnífica e cheia de cálculos e perfeição, aquilo lá pode ser que foi um diferencial, mas é um diferencial para separar quem tem mais acesso à erudição do que outros. Hoje em dia, a gente não precisa mais disso. A gente quer se conectar com outros humanos e o quadrinho é perfeito para isso. A gente vê hoje nas redes sociais milhares e milhares de pessoas conseguindo propagar e fazer conexões com uma linguagem que antigamente não seria erudita o suficiente. Ela é intuitiva, popular. Eu não falei mais cedo, daqui a pouco até a gente vai falar mais disso, mas o DJ também tem uma tirinha, só dando gizada, que ele escreveu por muitos anos para o Correio Popular, que é o jornal mais tradicional aqui da cidade. Daqui a pouco a gente vai falar mais disso também. Eu queria que vocês falassem também para a gente, quem está assistindo e de repente não é um conhecedor tão a fundo dos quadrinhos, os estilos, que tem o mangá, tem o HQ, qual é a diferença? Posso falar um pouquinho disso? A gente costuma citar mais amplamente como artes gráficas. Se a gente for falar nessa área, talvez rapidamente, como tudo começa a espalhar no jornal, eu acho que a gente citaria primeiro charge. A charge geralmente é um quadro só, às vezes são dois, mas a charge é muito historiológica, ela é muito ligada ao fato que está acontecendo. Então a charge, você pode ter, por exemplo, aqui em Campinas nós tivemos durante os anos, acho que bastante quem conhece, conhece o Dalsy, por exemplo. O Dalsy mistura com um pouquinho de caricatura, que é o desenho do rosto, brincando ele exagerado, mas ele pega um fato do dia e transforma aquele fato numa piada. Se você não conhece o fato, você não entende. Aí você tem o cartoon, o cartoon, o desenho geralmente é mais cômico, também geralmente um quadro só, pode ser dois, não existe um grande impedimento, mas o cartoon é uma piada mais universal, é o cara escorregando a casca de banana, óbvio, geralmente mais engraçado que isso, eu estou só citando aqui, mas o cartoon é só esse quadro. A história em quadrinhos, como eu falei, ela começa pela tira, efetivamente é autodescritivo, é uma história contada em quadradinhos, então cada quadro moldura uma cena, entre os quadros acontece alguma coisa que quem está lendo aqui imagina, tem o Scott McCloud, que é um teorista de quadrinhos, ele fala uma coisa muito bacana, que é como se você, então, para quem está vendo a gente, você vê, por exemplo, a Mônica girando o coelhinho e aí no quadro seguinte está o Cebolinha com o olho roxo, você não viu o coelhinho atingir o olho dele, entre os quadrinhos você imagina o que acontece, então o Scott McCloud fala que é como se o leitor, ele tem um acordo com quem desenha, é como se entre um quadro e outro ele saltasse de um trapézio e segurasse no outro trapézio, esse pulo quem faz é ele, o que é uma coisa muito bacana do quadrinho, porque por exemplo, se eu desenhar um quadrinho, esse exemplo também é dele, um cara levantando um machado e uma moça meio assustada, aí no quadrinho seguinte tem um berro, quem matou a moça ou quem imaginou, não foi o autor, foi você que está lendo, você que imaginou, então isso é uma coisa também que atrai muito, eu acho, nas histórias em quadrinhos. Agora, os estilos, quando você fala o mangá, a principal diferença é que o mangá ele é uma história em quadrinhos também, só que ele tem características específicas, é a história em quadrinhos, mangá originalmente no Japão, o traço japonês, mangá, se não me engano, é imagem em ação, eu esqueci o que ia dizer, a sigla, mas enfim, na prática é, o mangá tem características diferentes, desde a leitura, a poção de leitura que a gente lê, é um ocidental, a gente vai ler da esquerda para a direita, eles lêem da direita, então eles começam do fim, por assim dizer, e aí tem várias características de traço, diferentes, geralmente, porque olha, os grandes, eles investem muito mais em, por exemplo, nas linhas cinéticas, que são aqueles risquinhos, para eles é uma coisa muito mais grandiosa, as próprias onomatopeias, que é o barulho, eles fazem onomatopeias muito mais envolventes na história, tem várias características diferentes, mas mangá e o quadrinho ocidental, também todos eles têm gênero, terror, humor, aventura, aqui no Brasil, e até eu vou dar um gancho que eu sei que o Alexandre gosta de falar disso, quer dizer, gosta, a gente falou cinco minutos ali fora, a gente já entrou nisso, e aqui no Brasil, por exemplo, o estilo que efetivamente pega é um estilo em geral mais crítico e mais humor, por exemplo, nós já tivemos muito super-herói no Brasil, muito, muito mesmo, na década de 60, 70, nós tínhamos muito, desde, sei lá, Golden Guitar, Raio Negro, tem inúmeros super-heróis, mas isso foi, até pela crise do papel, pela televisão, foi diminuindo, reduzindo, tem alguns ainda, Gralha, Overman, mas na prática, o que pegou mesmo foi o quadrinho de humor e crítico, até pela nossa linha, até pelo nosso tipo de país, um país que tem questões, o cara que está sofrendo com o dia-a-dia, de repente, falta de emprego, etc, é difícil para ele acreditar no Superman, ou no Batman, é mais fácil ele ver o Bob Cuspe, por exemplo, fazendo uma crítica à cidade, é mais fácil ele ver uma rebordosa, um quadrinho do Laerte, então isso pegou muito mais do Brasil. Eu acho que também vai para um caminho que é das questões materiais do trabalhador, que é o seguinte, a tirinha é uma coisa que a gente consegue produzir muito, disponibilizar na internet, muitas vezes, na maioria das vezes, você não é remunerado por isso, entendeu? Você tem que, ou depois você vai fazer um financiamento coletivo, ou depois você vai fazer uma publicação independente, mas acontece que para você produzir um quadrinho, contratar ilustradores, como a gente falou agora há pouco, nem todo mundo faz tudo, então você contratar roteirista, você contratar um ilustrador, um revisor, você demanda de um investimento que você não consegue fazer de forma individual, então isso faz, eu acho que são duas coisas, tem essa questão da cultura brasileira, mas também das condições materiais, de você, é mais fácil, entre aspas, você produzir uma tira do que você produzir um volume completo, que você vai ficar, às vezes, mais de um ano trabalhando naquele... É um projeto, mais complexo, exatamente, é um projeto complexo, envolve muitas pessoas, e depois se você não faz um investimento, não tem o retorno daquilo ali, e aí? Se quer carrar. E aí? Já que a gente está falando em desenho, então, desenhar é uma coisa importante, não é essencial, que dá para fazer colaborativamente, né? Mas para quem desenha, sai na frente um pouco ali, né? Desenhar é importante para expressar uma emoção do personagem, da cena, né? E tem escolas de desenho que capacitam pessoas desde a infância, que aqui em Campinas a gente tem profissionais muito bons, né? Professores de desenho incríveis, a gente tem uma escola muito tradicional aqui na cidade, e a Ana Paula Meneghetti, que é a nossa repórter de toda sexta-feira aqui no Estúdio Câmara, está lá para falar com a gente e falar um pouquinho desse universo de aprendizes. E a Ana Paula, que eu sei, já fez curso de desenho e desenha bem, sabia disso, DJ? Pois é, depois ela vai mostrar para a gente. Boa tarde, Ana! Boa tarde, Alê! Boa tarde a todos que acompanham o Câmara Estúdio e também para os nossos convidados que estão aí com você. Pois é, Alê! Eu desenho não tão bem quanto eu gostaria, mas já fiz sim várias aulas de desenho quando eu era criança e isso foi muito importante, né? Para o meu aprendizado, para o meu crescimento. Para falar mais sobre esse tema, desenho, quadrinhos, eu vou conversar com o Ricardo Quintana, ele é professor de desenho e também ele é proprietário de uma escola de desenho aqui no bairro Chácara da Barra. Ricardo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Estúdio Câmara para a gente começar aqui o nosso bate-papo, né? O desenho, quanto ele é importante para a criança, para a infância de uma criança? Boa tarde, eu que agradeço. Boa tarde. Na verdade, assim, todos nós sempre desenhamos, as pessoas têm o hábito de dizer que desenho é dom, que é algo sobrenatural, e não é. Todas as crianças desenham, e a gente vai, aos poucos, abandonando esse processo, a gente vai, aos poucos, deixando de desenhar, principalmente no processo de aprender a escrever, a gente vai aprendendo a escrever e vai deixando de desenhar. mas é legal quando continua. Porque, assim, acho que, de uma forma geral, a gente é contador de história, a humanidade conta história, a gente está contando uma história aqui agora, e quando a gente continua desenhando, a gente passa a ter mais uma ferramenta para contar a história, que são as tais das histórias em quadrinho. É mais uma forma da gente conseguir colocar para fora aquilo que a gente quer dizer. E, Ricardo, você como professor de desenho, quem começa a ir no desenho? Já é um passo para conseguir migrar para a área dos quadrinhos? Isso facilita? Como que se dá essa transição? Na verdade, assim, o mercado de quadrinho, ele depende de ideias, de conceitos, de bagagem. Então, quanto mais bagagem a gente consegue carregar, melhor a gente vai produzir o material. Então, quem conta a história precisa melhorar a sua narrativa, a sua redação. Quem desenha precisa exercitar o seu desenho. Então, assim, são formas diferentes de entrar no mercado. Mas, é claro, se a gente está fazendo um curso e está aprendendo técnicas e aprendendo... Tudo nessa vida são técnicas que a gente aprende. Ricardo, vamos falar um pouquinho agora qual que é o principal objetivo aqui da escola? Na verdade, assim, acho que é quebrar o estigma de que desenho ou arte é algo sobrenatural, que é algo para poucos. Na verdade, não é. É para todos nós. Então, acho que o principal objetivo é mostrar para as pessoas que todos, ou pelo menos aqueles que querem, conseguem aprender sim. Exatamente, Ricardo. E é tão bacana que nós acompanhamos uma aula de desenho aqui na escola e conversamos com uma aluna, a Tereza, de nove anos. Vamos ver o que ela disse. No começo, o meu pai, ele viu essa escola e ele me perguntou se eu queria começar a desenhar, porque eu já era muito apaixonada por desenho. Daí, eu comecei a desenhar, fui desenhando, fui desenhando, mas é uma sensação muito boa, que eu sinto que, tipo, eu estou criando um... Eu entro dentro daquela história e imagino todas as cenas. E o que você mais gosta de desenhar? Animais? natureza? Sim, eu gosto muito de desenhar pessoas e animais. E você acha que o desenho ajuda você na escola, em casa, em alguma coisa, em algum aspecto da sua vida? Acho, porque me traz como uma sensação de, tipo, estou relaxada, eu fico calma quando eu desenho. Como vocês puderam conferir, a Tereza disse que é apaixonada por desenhos e foi incentivada pelo pai a entrar aqui na escola e a começar a praticar. Como o Ricardo disse, é uma prática, não é um dom, é um talento que você vai aprimorando. Aleia, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Ana, é isso mesmo, agora ninguém tem desculpa, se tem esse sonho, já corre para uma escola, vai aprender, começa a se aventurar nesse universo, na verdade, meninos. Eu queria, então, voltar um pouquinho aqui para a questão da história, que eu acho muito legal uma história que o DJ já me contou sobre o gibi que deu origem a esse, a história de onde veio esse nome diferente, conta para a gente então. Então, na verdade, foi lá nos anos 30, o Brasil tem muita coisa com o nome, muito engraçado, 1869, primeiro HQ, em 1929, 39, surge o gibi, aí agora, por exemplo, em 1959, agora de 18 de julho, agora, essa semana completou 65 anos do Bidu, que o Maurício de Souza também lançou, é tudo com nove, né? Mas então, o que aconteceu? A editora Globo, na época, ela lança uma história em quadrinhos, que a gente está vendo aí, Na verdade, esse menininho, ele é o gibi, ele era o mascote, ali ele está segurando, a revista, o gibi, só para ficar mais claro, a editora Globo lança uma revista trazendo quadrinhos, chamada gibi, porque se você olhar o logotipo ali, tem esse menininho negro atrás da palavra gibi, gibi, efetivamente, quer dizer menino, menino negro, também era usado só como menino, mas principalmente menino negro, então na prática, o gibi é o mascotinho ali, então essa revista em quadrinhos chamava gibi, só que ela se tornou tão popular que a pessoa chegava na banca que falava que era um gibi, que era um gibi, que era um gibi, às vezes não tinha o gibi, às vezes tinha uma outra, e o dono da banca entregava a outra revista como se fosse gibi, então acabou se tornando um sinônimo, como é, apareceu também o... Isso, esse é o Mick Duggan, esse é o menino, o Yellow Kid, o garoto amarelo. Ah, eu acho fofo. Ah, então, ele tinha só dois dentinhos ali, está vendo, e você vê que está escrito na blusa dele, o que ele fala, os outros personagens não, mas ele falava justamente, tem uma coisa muito curiosa desse garoto amarelo, nós que somos jornalistas, tem o termo jornalista, nos Estados Unidos tem o termo jornalismo amarelo, que é o jornalismo marrom, o que é o jornalismo amarelo lá? É o sensacionalismo, então é você utilizar, é carregar na tinta, em alguma manchete e tal, e por que chama jornalismo amarelo? Por causa desse personagem, o Pulitzer, que hoje dá nome a prêmio jornalístico, etc, ele tinha um outro jornal, e os dois jornais começaram a brigar, um jornal dele e outro jornal, o New York World, o New York, acho que não era a Times, o New York Globe, se eu não me engano, começaram a brigar para ter o personagem, foi uma bacharia, porque eles começaram a brigar pelo autor, e publicavam matérias, um ofendendo o outro, matérias mais sensacionalistas, e aí, como era motivada pelo Yellow Kid, acabou gerando esse termo Yellow Journalism, o jornalismo amarelo, por causa de um quadrinho, isso é muito bacana, na verdade, a gente tem muita coisa que vem das histórias em quadrinhos na vida da gente, que a gente não se toca, às vezes, muitos termos, né? Sim, e aí tem ele ali no pontinho da publicação, né? Isso, como eu falei, a tira dele, o Hogan Zell, se passava mesmo num beco, assim, mais pobre, tipo uma favela, alguma coisa assim, e ele era um dos personagens, e ele era bem sarcástico, os comentários que apareciam na camiseta dele, beiravam ali, entre o sarcástico e o vulgar, que foi o fato em que acham que ele não ficou muito tempo por causa disso. Esse que a gente está vendo agora é o Nhoquim, o personagem de 1869, criado pelo Angelo Agostini, que é o primeiro personagem brasileiro. Brasileiro, muito bom. Agora todo mundo já conhece. E esses, é fácil achar esses exemplares ou são bem raros hoje em dia? Se você, no caso do, isso é uma informação bem bacana, se você digitar as aventuras de Nhoquim, ele tem um subtítulo, Impressões de uma viagem à corte. Se você digitar no Google e digitar a Biblioteca do Senado, tem um trabalho lá que tem várias tiras do Nhoquim, eu inclusive baixei, é gratuito, na Biblioteca do Senado. Tem o Nhoquim e um outro personagem dele que é o Zé Caipora, do mesmo autor. Então você baixa e tem tudo. Inclusive eu fiz isso até para olhar, porque se você ver ali no segundo quadrinho que está aparecendo na tela, tem um personagem negro, e esse aí é o primeiro personagem negro aparecer em um quadrinho também brasileiro. Infelizmente, ele aparece em uma condição de escravo, ou pelo menos de servo. Lembrando, o quadrinho sempre vai retratar, sempre não, mas a maior parte das vezes, principalmente em uma tira, retrata a sociedade da época. Importante dizer que o autor dessa tira, que é o Ângelo Agostini, ele era inclusive abolicionista. Ele tinha um jornal, o jornal dele foi destruído por fazendeiros, porque ele publicava charges contra o escravator, mas, obviamente, a tira retrata a sociedade da época. E se você quiser, então, só digitar lá na internet, Biblioteca do Senado, em Oquim, vai aparecer e baixa no seu computador. Mais uma dica aí, né? E Alexandre, você resolveu criar uma editora, que a gente está falando aqui bastante de HQ nacional, mas não tem tanto em comparação aos outros lugares do mundo, né? A gente está indo contra a corrente. Contra a corrente. Acontece que a gente tem, hoje, o sistema, a gente tem os calcanheiros de Aquiles no quadrinho, que é distribuição, divulgação. A gente depende de grandes empresas para fazer isso, está todo mundo ligado sempre nas mesmas redes sociais, dependendo das mesmas redes de distribuição do comércio varejista. Então, a gente, como uma pequena editora, a gente tenta ir por um caminho alternativo. que é justamente pegar e formar públicos de leitores de quadrinho com públicos diferentes desse nicho que a gente está sempre acostumado, que é os leitores de Super-Herói e Turma da Mônica, né? A gente quer quebrar essa corrente e produzir para essas pessoas. É o caminho mais difícil, mas a gente tem que educar o público também, né? Agora, até puxando o gancho, né? Meu filho tem dois anos agora, o Arthur. E a gente vê, pelos conceitos do Piaget, que você tem, é esperado que você tenha uma evolução do desenho, né? Então, a partir de tal idade, você tem os riscos desordenados, depois você vai ordenando o risco, depois você vai fazendo os círculos, e você vai... Só que tem um momento que a gente fala, não, isso aqui você não pode mais fazer, você vai fazendo um bloqueio na criança e nas formas de expressão. E a gente... E a gente deixa de falar da historicidade das coisas, das formas de linguagem, como a gente acabou de ver agora. Tudo tem uma história, tudo tem um porquê, tudo... A gente é... As coisas... A gente não chegou... Então é tudo pronto. E estava tudo pronto. A gente chegou, já tem uma história que estava acontecendo, a gente pegou o bom de andando. Essa é a grande... Literalmente. Então, as formas de linguagem, elas têm certas convenções, que a gente precisa educar as pessoas a... Você não pode chegar numa pessoa que nunca viu um quadrinho apresentando o melhor do gênero, porque ela, às vezes, nem vai saber qual é a ordem de leitura, o que um balão diferente significa, qual quadro vem primeiro, se é de baixo para cima, de cima para baixo. É, é importante dizer isso, porque, por exemplo, tem essas convenções, por assim dizer, que são até... E isso, a maior parte delas em todo tipo de quadrinho, seja ocidental ou oriental, mas, por exemplo, o balão com o rabicho que indica onde a pessoa... indica a pessoa que está falando. Você tem... Mesmo tem aquele famoso quadro, né, Dodo? Isso não é um cachimbo, né? Então, por exemplo, se você desenhar uma árvore numa história em quadrinhos, que é bem comum, eu até... Como a gente está falando para um público mais amplo, eu até uso o Maurício de Souza, porque, geralmente, todo mundo leu Mônica. Mas aquela arvorezinha que você faz na historinha ali, que é aquela copa... a copa da árvore inteira verde e um tronquinho marrom e aquela copa com os bolinhos, aquilo não é uma árvore. Então, a primeira vez que você lê uma história em quadrinhos, alguém vai falar para você isso aqui é uma árvore, isso aqui é uma nuvem. Então, como ele está dizendo, você precisa se apropriar primeiro da linguagem, né? Sim, é o balão do pensamento, é diferente do balão da fala, né? Sim, se tem alguém que está nos assistindo que nunca leu uma história em quadrinhos, como o Alexandre falou, eu posso te indicar melhor história em quadrinhos. Eu posso falar para você, vai ler Sandman, vai ler Calvin, você vai chegar e falar assim, mas não está entendendo. Então, realmente é um processo, né? E é por isso que eu tenho para mim que, assim, a melhor forma de fazer isso, de formar novas leituras, é através da educação, da escola. A gente tem que ter mais quadrinhos nas escolas, porque ela é uma forma de linguagem como qualquer outra. Sim. A gente, por essência, a gente quer se expressar. Todo mundo tem alguma coisa que gosta de fazer. ou é música, ou é fazer quadrinhos, ou é desenhar, ou é fazer cinema, ou é contar uma história, né? Todo mundo chega, ô menino, você não sabe o que aconteceu. Todo mundo conta a história. O caos. E na nossa geração ainda, eu acho, né? A gente foi introduzido à leitura pelo GB, né? Não sei se foi o teu caso, mas era muito comum. Hoje em dia, o tablet já nasce na mão da criança, né? Mas antigamente, não. A gente começava com o GB, né? Tinha até o Clube do Livro, tinha a Mônica, o Pato Donald, que era aquele basicão que os pais entregavam para a gente começar a despertar esse gosto pela leitura, né? Eu queria até embarcar numa coisa que ele disse aqui, que eu acho que é importante a gente lembrar, que é assim, o quadrinho na escola, né? O quadrinho, ele é uma ferramenta de comunicação também. Então, por exemplo, o livro que você citou, Educação em Estado de B, que eu escrevi faz muito tempo, acho que nem tem mais, mas eu ensinava justamente o professor a fazer história em quadrinho com aluno em sala de aula. Até dicas simples, da grade, como você monta o GB, como você roda o GB no mimeógrafo ou passa no xerox ou o que quer que seja. Porque hoje tem internet, efetivamente você pode fazer o seu quadrinho e jogar na internet. Mas uma coisa muito bacana, inclusive para a montagem do GB, é o ensino de matemática. Você vai para combinar as páginas, tem uma fórmula. Então, assim, é muito bacana você envolver a sua sala de aula e dar essa ferramenta para eles, vamos fazer um GB. Sensacional. A tirinha, eu acho que a internet com certeza é uma ferramenta muito interessante que possibilita você publicar no Instagram, numa página. E aí a única coisa que eu vou falar para você é assim, não ficar, eu concordo que é uma ferramenta, mas também é uma forma de se expressar e de arte. Portanto, se é uma forma de arte, é claro que você quer que alguém veja, mas não entra naquela, nossa, só uma pessoa curtiu o meu quadrinho. Isso não quer dizer absolutamente nada. Sim, com certeza. Se expresse, você vai achar e é óbvio, você tem o produto, como o Alexandre está falando, aí vai depender de venda, mas hoje assim, o mercado ele é muito fragmentado e a internet, ela surge até como uma ferramenta para você, por exemplo, fazer um catarse, para você lançar, para você tornar uma editora independente, mais conhecida, para fazer. Então assim, todo mundo pode fazer e isso é uma coisa legal. Eu acho que nós temos grandes quadrinistas no Brasil porque a primeira caricaturista mulher do mundo foi a brasileira, foi a Nair de Tefé, ela assinava a Ria e ela desenhava, no final da vida dela, ela desenhava, acho que com seus 80, 90 anos, ela fazia caricaturas em papel de pão com lápis. Então é como, por que o Brasil, muita gente diz isso, por que o Brasil foi muito bom no futebol durante muito tempo? Porque uma pelada, você põe lá uma bola de meia e saia jogando na rua, com dois tijolos você faz um gol. Para fazer quadrinhos, você só precisa de papel e lápis também. É uma questão de oportunidade e de não acontecer essa castração que o Alexandre falou, da gente estimular mesmo que as pessoas se expressem. Bom, eu vou dar só uma repercussão aqui, pessoal, sobre o mega pagão cibernético global que aconteceu nessa madrugada, no comecinho da manhã, por conta de um sistema, uma empresa que gerencia os antivírus, e aí afetou o sistema, as companhias aéreas tiveram problemas, os hospitais, mas aqui em Campinas, a prefeitura contabilizou alguns danos nos computadores, mas aqui está falando que o sistema de administração municipal não foi atingido, então os serviços prestados à população continuam funcionando normalmente, a gente não precisa ter esse medo, porque às vezes a pessoa está lá em casa, viu que deu esse pane, a internet não funcionava, fica com medo de sair de casa para acessar algum serviço, mas está tudo funcionando normalmente. Então, Alexandre, fala um pouquinho mais da editora, como é que é? Vocês têm um trabalho só regional, ou vocês recebem trabalhos do Brasil todo, como é que é? Chama Mistifório, né? Editora Mistifório. A gente tem seis meses de vida, então a gente está engateando. Ah, embrião. Não, já nasceu, né? A gente tem, óbvio, a gente tem um histórico de produção anterior, mas agora efetivamente que a gente se denomina como uma editora, justamente porque a ideia é produzir trabalhos de outros autores, produzir, a gente quer muito fugir de um nicho já estabelecido dos quadrinhos. Então, agora, nesse momento, a gente está com uma campanha de financiamento coletivo para um quadrinho que se chama Mila e Milho em Orques e Crepiocas. Que legal. Que a gente se une a um dos maiores canais de divulgação científica do Brasil, que é o Blablalogia, para falar de divulgação científica e quadrinhos, na linguagem dos quadrinhos, né? No fim das contas, a gente... A arte, o quadrinho e a divulgação científica acabam tendo uma missão em comum, né? Sim. Que é ocupar o imaginário da população, né? A arte, no fim das contas, ela está disputando isso. Quando a gente fala sobre muitas coisas, o filme que a gente vê, isso é debatido na sociedade, mas não só. A percepção sobre aquela obra, ela também é debatida. Sim. Então, às vezes, você consegue mudar o que uma obra significa pela discussão que a sociedade tem em torno daquilo, né? Com certeza. Então, a gente, nesse quadrinho em específico, a gente vai falar para um público que nunca pegou um quadrinho, não tem nenhum tipo de linguagem super complexa, então qualquer um pode ler, e é justamente mostrar qual é o processo da divulgação científica, dos mecanismos que a ciência usa para chegar a uma conclusão. Então, a gente não quer fazer um quadrinho que mostra que a solução é sempre violenta e que a solução é sempre aquela solução mais rápida e impensada, né? A gente mostra que tem um processo para você chegar na conclusão mais efetiva. E isso, a ciência é perfeita para isso, né? O método científico. E isso a gente conta através dos quadrinhos, uma linguagem de fantasia. E a gente quer fazer muito isso com a nossa editora, com a Mistifórica. É esse que você está com a capa, né? Isso, exatamente esse aqui. A gente tem a capa agora, ele está em produção, previsto por fim do ano, né? Sim. E justamente... E justamente... E justamente falar dessa... Espalhar a linguagem dos quadrinhos para públicos que provavelmente nunca iam acessar, né? A gente tem aqui no Brasil uma característica, como eu já disse, né? Que é... Super-herói e Turma da Mônica. A gente quer mostrar que a gente pode fazer muito mais, que a gente pode contar a história que a gente quiser, que é só uma forma de linguagem. E que... Até curioso, né? Porque eu comecei a fazer quadrinhos por conta dos quadrinhos japoneses, dos mangás e dos quadrinhos americanos, que é que a gente tinha acesso. Eu cheguei a ter contato com Laerte, com Glauco, com Angeli, que são inspirações supremas, assim, através da escola. Mas eu efetivamente não conhecia o trabalho, né? Sim. Só depois de adulto que você vai falar assim, meu Deus, a gente tem uma baita de uma história incrível com os quadrinhos. O que aconteceu? Por que a gente não tem mais Ziraldos, não tem mais Angelis, né? E óbvio que tem, só que as coisas estão pulverizadas e as coisas estão nessa disputa que a gente precisa batalhar, né? Do lado bom ou do lado ruim, né? Eu acho nisso. Antigamente, por exemplo, eu comecei a ler quadrinhos com Fantasma, Mandrake, Recruta Zero, e Disney com Karl Barks, né? Tio Patinhas e tal. Eu tive o prazer, a gente se sente até um pouco velho, porque essas pessoas que você falou, eu conheci todas pessoalmente, Laerte, Angeli. Angeli vinha aqui pra Campinas pra lançar quadrinhos, inclusive. Não é velho, é contemporâneo. É, contemporâneo. É vintage. E aí, o que que acontece? Por exemplo, você pega... Eu entrevistei o Will Eisner, mas assim, a gente na época, ainda assim, a gente tinha pouco acesso a quadrinho europeu. Então, quando eu descobri Moebius, por exemplo, que eu sei lá, tinha uns 15 anos, o mundo abre novamente. Só que hoje o que acontece? Hoje você tem acesso mais fácil a esses quadrinhos mais conhecidos, mais clássicos na fantasia, mas realmente está muito pulverizado. Então, se você pegar o mercado hoje, o que acontece? Se você vai numa banca ou numa livraria buscar um quadrinho, o quadrinho é um produto de luxo, normalmente. Não estou falando, obviamente, dos gibizinhos da Turma da Mônia, aqueles pequenininhos são mais acessíveis. Mas se você pega um quadrinho europeu ou mesmo um quadrinho DC, Marvel, principalmente se ele for um pouco diferente do tradicional, capa dura, papel cocher, maravilhoso, mas custa caro. E aí, é pra um público mais elitista. Aí, por outro lado, você tem, ou mais elitizado, por assim dizer. Aí, por outro lado, você tem a internet, que tem muita, 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 muita coisa. Isso possibilitou, a internet é uma ferramenta boa, eu acho que para as pessoas divulgarem, é uma ferramenta boa para editor independente, que pode até atrás do Catarse, por exemplo, para já fazer aquele quadrinho no número X e não ter um prejuízo, chegar a mais gente daquele público, né? Possibilita identificações com o público. E, ao mesmo tempo, você tem Instagram, que as pessoas vão publicando todo tipo de tira, é impossível. Eu entro no meu Instagram, eu sigo um monte de tira, desde tira clássica, é impossível você ver tudo, todo dia também. Fica até com uma ansiedade, né? Então, eu acho que às vezes sim, mas na, e aí na prática, então assim, por um lado, você consegue ter acesso a muito mais coisa que você tinha, do que você tinha antigamente. Por outro, antigamente, quando aparecia uma coisa, por exemplo, todo mundo sabia, você esperava, né? Quando lançou o Chiclete com Banana, que era Angeli, Laerte, Glauco, você esperava na banca chegar, só tinha ela. Era um evento, né? Era um evento e era mais, dava para mais gente pegar. Sim, era mais centralizado, né? Era mais centralizado. E o Alexandre mandou um vídeo lá da editora, né? E acho interessante, porque a gente fica imaginando, como é que é uma editora de HQ, né? Vamos mostrar para a gente ver? A gente fica curioso, né? Justamente hoje, a gente não tem só uma coisa, geralmente é um monte de coisa juntos funcionando e é o que você vai mostrar para a gente, né? Daqui a pouquinho já vai entrar aí o vídeo da editora, Mistifório. E eu achei muito interessante, eu achei muito interessante que a gente pode fazer historinha de tudo, né? Sim. E tem até historinha de um sorvete caído no chão também que a gente vai mostrar. Olá, pessoal, tudo bem? Hora de Tenda Esquetini aqui, editor da Mistifório. Vou mostrar um pouco para vocês desse enorme galpão da editora. Brincadeira, né? Quando a gente é independente, a gente tem essa sala onde tudo fica meio apertado, mas é isso aí. O escritório a gente fica em Paulínia, aqui em Campinas a gente tem o estoque da editora Mistifório. Vou mostrar para vocês como o que a gente faz aqui. É o seguinte, as caixas ficam estocadas aqui com todo o material que a gente recebe junto com o material de embalagem que a gente faz tudo aqui e envia. Tem as miniaturas, as peças que a gente faz de todos os personagens, modelado pelo incrível Wesley. Aqui algumas das outras recompensas que a gente faz nas nossas campanhas de financiamento coletivo. Tem o arquivo com todas as provas que vem da gráfica que faz todo o processo aqui de aprovação de cores e tudo mais. Até aqui você consegue ver o nosso banner que a gente leva para deixar todos os eventos que a gente vai pelo Brasil inteiro. E aqui a gente tem o nosso cenário, quando a gente precisa fazer alguma gravação específica, a gente precisa fazer inclusive gravação de um podcast que vai começar em breve, a gente tem todo o equipamento aqui. E tudo fica meio apertado, mas é assim mesmo, espero que a gente consiga uma sala maior no futuro. então a gente faz tudo aqui, todas as nossas etiquetinhas que a gente pega e faz um a um dos pedidos do site, das plataformas de financiamento coletivo e basicamente é isso. Isso são os bastidores da editora Mistifório. Ah, então você viu aí para acompanhar a editora é só acessar o site www.mistifório.com É isso, né? Exatamente. Então a gente vai para um rápido intervalo, você continua aqui com a gente, não esquece de mandar a sua participação, sua pergunta ou curiosidade, a gente volta já já. Você pergunta? Mina, a gente tem 20 minutos só para eu saber o que eu chamo. Boa tarde então aqui no segundo bloco do Estúdio Câmara Artes e Cultura sobre o Universo HQ. Hoje eu vou começar aqui dando uma notinha de serviço. Domingo é dia de passeio ciclístico promovido pela Câmara em comemoração aos 250 anos de Campinas. O evento é uma parceria com a Prefeitura, a SEASA, Associação Ciclo Ativo e começa às 9 horas e terá o apoio da INDEC, então vai estar tudo organizado, ainda dá tempo de você participar, se preparar, né? O percurso vai passar pelas sete maravilhas da cidade, olha que legal. E o término vai ser no Parque Portugal, não podia ser em outro lugar, tem que ser no Taquarau, né? A saída será em frente a entrada do plenário na rua Engenheiro Roberto Manje, 66. Se você não souber, é só contornar aqui, a saudade você contorna, você vai chegar na saída correta. Então, às 9 horas da manhã, vai sair aqui da Engenheiro Roberto Manje e o final é o Taquarau. Se você tiver qualquer dúvida, pode acessar o site para se informar melhor, né? E de volta aqui no Universo HQ, DJ, você tem um programa na TV Educativa aqui de Campinas, né? na EducaTV sobre HQ, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Isso, foi um convite que a TV Educativa fez, né? Aí a gente está... Começou no passado, foram 19 episódios. Esse ano nós estamos gravando, esse ano deve ser um pouco menos de 12. Inclusive, o primeiro, acho que estreia agora, o primeiro dessa nova temporada, estreia agora nesse mês que a gente está falando da Anime Fest, né? De uma convenção. As convenções de quadrinhos estão completando 60 anos nesse ano, né? Primeira convenção de quadrinhos, hoje é uma coisa que atrai milhares de pessoas, milhões de pessoas. A primeira convenção foi feita por seis adolescentes nos Estados Unidos, né? Então é uma história... E aí no programa a gente fala, geralmente são dois blocos rapidinho, assim, 15 minutos cada um, e a gente fala de bastante coisa de curiosidade, de quadrinho, de história, mostra a relação de quadrinho com educação, aborda determinados personagens específicos, e claro, tem lá o WhatsApp também, tem contato no Instagram, a pessoa sugere o que ela quiser, e é feito na Gibiteca de Campinas, que é esse prédio que está aparecendo na tela agora, que pouca gente sabe, mas Campinas, lá na biblioteca, tem uma Gibiteca maravilhosa, pode ir lá ler o que quiser de graça, pode levar alguns quadrinhos para casa, ler em casa, essa aí que está aparecendo agora é a Suzy, que é quem toma conta da Gibiteca, então assim, é uma coisa bem bacana também para as pessoas conhecerem, não só o programa, está lá no YouTube, quem quiser digitar, EducaTV, tá? Chama Mundo HQ TV, mas a Gibiteca, eu acho que é um convite que vale a pena para a pessoa ir lá conhecer também. Sim, eu ia até fazer esse convite, que bom que você já pegou o gancho, a Suzy é incrível, né? E tem muito, muito exemplar, até de outras partes do mundo, e a Suzy é ótima para conduzir nessa viagem, pelo menos uma visita tem que fazer na Gibiteca de Campinas, né? Sim, um grande abraço para a Suzy, que sempre organiza aí, nos eventos de quadrinho, na Biblioteca da Prefeitura. Sempre tem, Todo ano tem evento, né? Sim, tem. E é importante demais que aconteça, porque como eu estava falando, né? Sobre a gente não ter os mecanismos de distribuição que a gente tinha antes, como funcionava uma grande editora? Você produzia o quadrinho, mandava uma distribuidora que mandava para todas as livrarias do Brasil, para todas as bancas do Brasil, não tem banca hoje, as livrarias não existem mais tantas. Físicas. Então a gente depende dos eventos, e do público que vai atrás, espontaneamente vai atrás de consumir ou pelo site das editoras ou pelas lojas que ainda existem, que são poucas lojas de quadrinhos especializadas, cada vez menos, e a gente espera que a gente consiga reverter isso. E fora que os eventos também, a galera que curte se encontra, troca ideia, aí você acaba saindo com novas informações, né? Eu queria que você mostrasse para a gente esse quadrinho que é sobre um sorvete derretido, conta um pouquinho dele para a gente da editora Mistifório, né? Isso, esse é o De Retirinhas do Barry, ele é uma obra do Matheus Matos e do PR Soliver. O Matos, ele já é uma grande referência da toy art, então ele sempre fez colecionáveis dos maiores nomes de quadrinhos, né? Então ele fez os colecionáveis do Orlandelli, do Carlos Ruas, do Guilherme Infante, e agora ele tem o personagem dele, ele fez o caminho inverso, né? Ele que fazia sempre os colecionáveis dos quadrinistas, ele tem o personagem dele que é o Barry, que nasceu como uma toy art, e ele vem aqui para o mundo dos quadrinhos, né? É um sorvetinho que caiu no chão, ele continua seguindo em frente, mesmo sabendo que ele vai derreter em algum momento. Então... Como todos nós. Como todos nós, exatamente. A gente usa dessa linguagem para falar da nossa finitude, né? Ele vive com o irmão, com o baunilha e com o chocolate dentro do congelador, e cada um tem uma forma de lidar com o fato de que vai derreter. Um não está muito ligando, o outro está desesperado, e o Barry, ele é o mais... como nós, assim, né? Não quer muito ficar pensando sobre esse momento. Vamos viver o momento, né? Enquanto não derrete. O trocadilho é muito presente aí nos quadrinhos, né? A gente sabe, né? E é... Hoje em dia, mais do que nunca, a gente gosta de um trocadilho, né? Tem até perfil de trocadilho. E tem um que é muito interessante também, que é o Mad Marx, né? Mad Marx, ele virou o hit, por enquanto, da nossa editora, que ele coloca os filósofos Marx e Engels num universo pós-apocalíptico, que tem muita semelhança com a nossa realidade, mas, né, a gente sempre deixa claro que a gente fala que é o materialismo fictício-dialético, que é tudo uma brincadeira, né? E ambos vão juntos enfrentar o Elon Mosca. Essa é a premissa dessa história em quadrinhos, que é muito divertida, né? A gente usa do humor e da fantasia pra falar de diversos assuntos sempre ligados à realidade brasileira. É um ciborgue com o cérebro do Trump também, né? Tem um Trump robótico que é uma doideira, mas, assim, só os quadrinhos permitem esse tipo de mistura. E acaba eternizando esse momento da história, né? Não no caso do Marx, mas, assim, ele repercute ainda até hoje, então, acaba eternizando essa efemeridade, né, que poderia ser uma coisa escrita há tanto tempo, esquecida, mas não, esse tema está recorrente, né? E do Trump também, né? Tudo bem que vai ficar nos altos, é um presidente dos Estados Unidos, mas ele acaba eternizando isso de alguma maneira, né? Exatamente. Como a gente falou agora há pouco, né? Tudo trata-se... A arte é uma disputa. Uma disputa. Então, a gente quer, através dessa linguagem de fantasia, que as pessoas falam, hum, quem é esse cara aí, esse tal de Marx? Vamos ver. É, e tem também os anônimos que acabam ficando famosos, né? O DJ, como a gente falou mais cedo, ele escreveu uma tirinha, né? Que é só dando gizada. Olha o trocadilho aí. de novo presente. Isso porque ele foi professor, inclusive, ele foi o meu professor também, de semiótica, de editoração gráfica, lá aqui na PUC Campinas, no curso de jornalismo. E tem um dos personagens, chama Doug, que foi um colega de classe meu também, é personagem da Só Dando Gizada. Eu queria que ele explicasse pra gente agora, pra todo mundo, por que ele se inspirou, né? Esse dia a dia da sala de aula, né? Do DJ. Na verdade, o que acontece? Quando eu fazia muitas palestras para o professor, né? Eu trabalhava com essa coisa de usar quadrinho para a educação. E aí os professores... Nossa, ficou estourada. E aí os professores, os professores comentaram que tinha pouca coisa que trabalhasse o universo do professor, né? Me fizeram, tipo, um desafio ali. Aí eu peguei e falei, minha referência para o universo escolar é uma falda. Peguei um final de semana, peguei toda uma falda, devorei aquilo, e parti de uma proposta. Bom, como é que seria uma falda na sala de aula brasileira? Aí, daí surgiu a minha personagem Nikinha, que é uma menina mais contestadora, etc. E tal. E, obviamente, você vai criando outros personagens. Todo quadrinista que eu conheço, ele busca referência no universo dele, né? A minha família inteira é de professores. Minha mãe é professora, minha avó é professora, tias professoras. Fui aluno durante muito tempo, me tornei professor. Então, boa parte das tiras... Então, não só professores me traziam a história que aconteceu em sala, como eu testemunhava. E, óbvio, que a minha sala de aula precisava... Eu tinha aluna contestadora, aluna mais inteligente, eu tinha um aluno mais limitado intelectualmente, que ganhou o nome de Bobrinha, justamente por causa das abobrinhas que falavam. E aí, eu tinha que ter um garoto que sentasse no fundão. Eu já tinha feito um personagem muito tempo antes, assim, baseado num colega de sala meu, que chamava Tuica, que era um menininho narigudo e loiro. Mas eu quis fazer alguma coisa diferente. E aí, você tinha o seu colega, com o apelido era Doug, e como era um apelido, não tinha problema em usar. Porque parecia mesmo o Doug e Fanny, né? Então, e a ideia foi esse. O Doug, eu olhava sempre na sala de aula quando dava aula, e ele usava um cabelo muito comprido, você não enxergava o olho dele. Ele também tinha um nariz razoavelmente avantajado. Então, dali, veio esse personagem, que eu acho que é o meu único personagem que não aparece o olho, inclusive, uma coisa meio recruta zero. O cabelo em cima do olho e o narigão. Então, ficou... E é engraçado porque em muitos momentos ele acabou roubando a tira. Muita gente... Foram mais de 10 anos de publicação, então tinha muito retorno. Muita gente falava pra mim que o personagem favorito era o Doug. Apesar da principal ter surgido inicialmente ser a Niquinha, no fim, o Doug se tornou meio que o centro ali de referência dos leitores. É mais ou menos a Mônica roubando o palco do Cebolinha, né? O Maurício, inclusive, ele é especialista nisso, porque ele começa com o Bidu e com o Franginha, aí o Cebolinha rouba do Bidu e do Franginha e a Mônica rouba do Cebolinha, vai um pegando atrás do outro. E é bacana isso, porque o personagem vai mudando muito durante o tempo. O personagem longevo, quer dizer, 10 anos de tira e principalmente uma tira que você faz diária e muitas vezes ele reflete o que está acontecendo na sociedade, a sociedade também vai mudando. Então, tem aquele momento em que o contestador chama atenção, tem outro momento em que é o bagunceiro, tem outro momento em que é o inteligente. Isso é muito interessante. Tem o personagem que não dá certo, que você acaba abandonando. Então, nesse aspecto era muito bacana. E o Doug surgiu daí, assim como muitas histórias do Doug também surgiram de sala de aula, não necessariamente dele, pessoa física. ele era um veículo, mas muitas coisas que aconteciam em sala de aula que professores me contavam e aí você transformava aquilo em... Canalizava no Doug. Tem até um arroba, né, do só dando gizada para quem quiser seguir Eu estou colocando as tiras antigas, fazer uma média, sei lá, de 330 tiras, por exemplo, só o mês de férias ali que eu não fazia. Nossa, bastante. Então, eu ainda comecei há pouco tempo, então eu estou na tira 214, eu estou na eleição de 2002, para você ter uma ideia lá nas tiras. Tem trabalho. Mas eu estou tentando colocar 4, 5 por dia para ver se o pessoal... Então, quem quiser visitar... Os professores vão se identificar, né? Olha, e é muito bacana porque tem professor redescobrindo a tira, assim, às vezes eu recebo mensagem Ah, eu usava só a tira na sala de aula, eu conheci, não sei o que, então é muito bacana. Então, quem quiser e aí de vez em quando dá uma inspiração lá eu coloco alguma coisa nova também, mas hoje muito menos. As mídias conseguindo, né, podendo fazer com que a coisa se eternize e se compartilhe muito mais porque não está mais no correio, mas está lá, né? Está lá para quem quiser ver, né? E o bacana é isso. E aí eu tento contar um pouquinho realmente quando é possível, quando eu lembro também, né? De como surgiu a ideia para que ela tire. Então, muitas vezes a pessoa pergunta, de onde veio isso? Ah, se eu sei de onde veio, eu conto. É, porque isso eu acho que para todo tipo de arte, música, filme, a gente sempre pensa de onde tiraram essa ideia e tal, né? E é muito sobre o que está acontecendo, né? Seja no micro ou no macro universo, né? Eu lembro de uma aula do DJ que você mostrou a evolução da Luiz Lane e do Clark Kent. E era muito interessante, né? Mostrando lá o perfil do Superman no comecinho, que era um homem de meia idade, um topetão. A Luiz Lane é uma mulher mais fina, magra, assim, né? Longelínea. Em 2002, quando eu fui aluna dele, era uma Luiz Lane bombadona, uma outra perspectiva, o homem também tinha mudado. Então, a tirinha vai acompanhando e vai mostrando. É um retrato mesmo, né? Um raio-x, uma fotinho. Desde o traço, assim, quando é um personagem autoral, o traço, é raro o traço não mudar. Mesmo muita gente fala, por exemplo, que o Calvin, que teve 10 anos de Calvin, ele, ah, não mudou, era o mesmo desde o começo. Não, se você olha, ele era mais encolhidinho, as perninhas mais curtas, ele vai mudando. O autor vai mudando. A Mônica passou por um período de fofização, né? As minhas tiras mesmo, a personagem, quando começa, ela parecia uma gança, assim, meio puxada, comprida, depois vai ficando arredondada. Não foi proposital. Porém, os quadrinhos, vamos dizer, de massa, vamos dizer assim, aqueles quadrinhos que atingem mais gente, eles também vão refletindo muito da sociedade. Então, é óbvio, se você pega... E é engraçado isso, eu pego tiras antigas minhas, em que aparece lá um celular, que era um tijolão. Antes não tinha nem o celular, era só o telefone. Aí, as últimas tiras que eu fiz, quando a gente retornou na internet, eu falava de blog, o que blog hoje nem existe mais. Hoje é blog. É o máximo que a tira chegou no iPad, né? Mas hoje, nessa nova retomada, eu fiz uma tira sobre Instagram. Porque você tem que refletir, senão a pessoa não se identifica. Isso é uma das coisas que, inclusive, causa a quebra do personagem, né? Os personagens que morrem, geralmente eles morrem, e até voltam, mas eles morrem pra mudar um pouco o personagem. Porque senão, não tem como você justificar, né? Sim. Menos o Angeli, que daí esse, daí ele matou mesmo os personagens. O Angeli, a minha dissertação de mestrado foi sobre a morte dos personagens, e a Rebordosa era uma delas. E eu tive a chance de entrevistar o Angeli, que é uma escadarinha em São Paulo, foi uma conversa de horas, e ele confessou pra mim, eu tava enxergando isso, e ele falou pra mim, o que matou a Rebordosa foi a AIDS. Hoje, muito mais gente sabe disso. na época foi um furo, né? Por quê? Porque na verdade, ele disse pra mim isso, a Rebordosa, a gente tava num tempo de AIDS, a Rebordosa, a narrativa dela, não era mais real, porque ela era uma mulher que saía, que marcava aborto por telefone, que ficava com um monte de gente, que ela ia pegar AIDS. E ela não podia, ela não era morta, e se ela fosse pegar AIDS, aí ela, ele falou, ela não ia lembrar de usar um preservativo, e eu não podia transformá-la num novo personagem fofinha, não era ela. Então não tinha como prosseguir. Então se você reler essa história hoje, claramente, aí ele faz toda uma crítica na história, né? Porque as pessoas também, na época, achavam que AIDS era uma coisa específica de pessoas promíscuas, e tal, então ele faz toda uma crítica, parece, aí no fim, vale lembrar que a Rebordosa morre, porque ela, pra não pegar a AIDS, basicamente, ela casa, fica gorda, aí o marido dela fica no sofá o dia inteiro, só comendo, ela casa com o barman, claro, né? Aí o barman vira pra ela e fala, vamos ter um filho, e ela explode de tédio. E é assim que ela morre. Então o Angeli mata ela justamente porque ela se tornou uma personagem inviável. Ele ia ter que mudar. E ele não queria mudar. Até tem um personagem que chama Ezim, é um personagem que a gente, é meu, que eu escrevo e desenho, que ele é muito inspirado no tipo de humor do Angeli. E ele é um dinossauro do futuro. Ele vem do futuro, a gente não sabe exatamente porquê, porque ele perdeu a memória na queda da nave dele. Mas ele caiu numa cidade cheia de vampiro, onde todo mundo quer explorar a força de trabalho dele de diversas formas inacreditáveis. E é isso, é muito fruto do nosso tempo, porque todo mundo vai se identificar com alguma pilantragem que tentaram fazer com vocês. Qualquer semelhança, é mera coincidência. Exatamente. Ou não. Ou não. E sempre tem a brincadeira, senhor juiz, no final de cada tira. Ai, muito bom. E falando em acesso ao EGB, tem um projeto também colaborativo com a Colmeia, né? Fala pra gente um pouquinho também. A gente acredita que a gente tem que estar em todos os espaços possíveis pra falar de quadrinhos. Afinal, a gente tem que espalhar essa linguagem. Então, a gente vai em todos os eventos possíveis. A gente já tentou organizar um evento ou outro aqui pela região de Campinas, que a gente chamou de Rolê Mistifório. Ah, que legal. E agora a gente tem uma parceria com a Colmeia Colaborativa, que é um espaço cultural que você tem estúdios de música, tem arte-terapia, tem um monte de atividades lá dentro. É um espaço onde acontecem muitas palestras, oficinas. E a gente vai abrir uma gibiteca em breve lá. Uma gibiteca gratuita, onde você vai poder simplesmente entrar pegar o quadrinho, ler, quem sabe virar um apaixonado aí que nem a gente pela linguagem dos quadrinhos. Mas é isso, a gente quer dar acesso às pessoas. E essa é uma das iniciativas que a gente vai fazer. Até o fim do ano, com certeza, isso já vai estar disponível aqui pro pessoal de Campinas. Ah, que legal. Então, o arroba é Colmeia Colaborativa. Colmeia Colaborativa, isso. Legal, dá pra seguir também, né? E falando ainda de arte e cultura, os cineastas amadores de Campinas e região podem se inscrever no primeiro festival Dois Minutos do Centro Cultural Special Dog. Até dia 31 de julho, o Centro Cultural fica em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo, e receberá filmes com até 120 segundos ou dois minutos. E os créditos têm que estar contabilizados aí dentro desses dois minutinhos. O tema do Festival de Curtas é Vivo o Presente da Vida. São dez produções que vão ser selecionadas, sendo que as três primeiras concorrem até cinco mil reais. É um incentivo a mais, né, gente? E os vídeos podem ser feitos em qualquer dispositivo digital e pode ser de qualquer gênero dentro de animação, documentário. Olha que desafio em dois minutos, né? Conseguir documentar. Ficção, videoclipe e videoarte. Para se inscrever, é só acessar o www.festivaldoisminutos.com.br O dois é numeral, então é www.festivaldoisminutos.com.br Então, para quem quiser inscrever seu trabalho é uma oportunidade, né? Eu queria, então, agradecer demais a participação de vocês aqui, DJ, Alexandre, né? DJ, a gente já deixou o arroba só dando gizada, né? Para quem quiser acompanhar. A Editora Mistifório tem Instagram? Tem. Arroba é editora.mistifório. Editora.mistifório. Então, é isso. Vocês ficaram com essas dicas. Dá para visitar a Gibiteca de Campinas para participar do evento também colaborativo, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Posso fazer um último... Claro. A última coisa é o seguinte. Você que já produz quadrinhos tem uma iniciativa muito legal que chama HQ Univos que você pode encontrar no Instagram. É um coletivo de quadrinistas justamente para discutir o mundo dos quadrinhos e o que a gente pode fazer, como que a gente pulveriza a linguagem. Fica esse recado. E o Proac está aberto para você mandar o seu projeto para financiar a sua HQ. Maravilhoso. No estado de São Paulo. Coletivo chama? HQ Univos. Univos. Isso. Tem Instagram? Tem Instagram. É só jogar HQ Univos que você vai encontrar todas as redes. DJ, quer fazer alguma consideração final? Como você falou de cinema, é só lembrar que o quadrinho também está dominando o cinema e semana que vem a gente tem a estreia do Deadpool. Para maiores de 18, só no quadrinho. É um quadrinho que surgiu em 1991 com uma proposta bastante diferente, mas quadrinhos estão em todo lugar, inclusive no cinema. Então, fica a lembrança aí também. Maravilhoso. Muito obrigada então mais uma vez. E você pode acompanhar então o Estúdio Câmara toda sexta-feira sobre artes e cultura. Sexta-feira a gente volta com mais. Ou pode reassistir esse programa e compartilhar no YouTube da TV Câmara Campinas. Muito obrigada pela sua companhia e até a semana que vem. e até a semana que vem. e até a semana que vem. E até a semana que vem.